Meu amor me entende Mentiras só em troca de amor Perfuma a nossa cama E depois me ama Antes de dormir Com malícia me toca Me agita, me provoca E me faz explodir Com malícia me toca Me agita, me provoca E me faz explodir É o meu mundo Minha doce amada Meu conto de fada Sente-me em Deus Depois de tudo Que o cansaço cessa A gente começa Tudo outra vez É o meu mundo Minha doce amada Meu conto de fada Sente-me em Deus Depois de tudo Que o cansaço cessa A gente começa Tudo outra vez Minha doce amada 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 Minha doce amada